Tendo em vista o grande interesse dos brasileiros pelo recente trabalho de exumação dos nossos imperadores, seria oportuno relatar como o corpo da primeira esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina, foi transferido do Rio de Janeiro para o monumento do Ipiranga em São Paulo. Transcorria o ano de 1954, em que se comemorava o quarto centenário da metrópole paulista, e a prefeitura queria marcar a data com o translado dos despojos de Dona Leopoldina para o Panteão do Ipiranga. Incubiu-se da tarefa de gerenciar esse translado o presidente do Instituto Histórico e Geográfico, de São Paulo, professor Ernesto de Sousa Campos, que em 25 de junho de 1954, dirigiu ao príncipe Dom Pedro Henrique, então chefe da Casa Imperial Brasileira, uma carta escrita em nome do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Prefeitura. Nessa carta, informava já ter efetuado as necessárias consultas ao governo do Rio de Janeiro, em que estava sepultada a Imperatriz. Dom Pedro Henrique respondeu a 26 de julho do mesmo ano, em termos tão elevados, que resumir suas palavras seria privar os brasileiros de verdadeira obra-prima de simplicidade, categoria, charme, espírito sobrenatural, e em uma só palavra, nobreza.